Segunda! Você não sabe o que é amor, nem não ponto paixão Se soubesse verdade, não maltratava meu coração Parece um beijaflou que faz de boca em boca por aí Suga todo meu amor e quando enjoa põe o fim Agora não tô mais disposto a te dar meu mel Procure logo outro alguém pra te levar do céu Você seguiu outros caminhos, eu fiquei chorando aqui Com sua vida te abençoa, você vai seguir Boa peita a mão, vai dar seu valor pra quem não te conhece Sai da minha vida, busque um outro amor, você não me mesce Boa peita a flor, você não vai mais sugar o meu amor Faz sentido ao marco de outras bocas, lembra do meu saber Você não sabe o que é amor, nem tão pouco paixão Se soubesse verdade, não maltratava meu coração Parece um beijaflou que faz de boca em boca por aí Suga todo meu amor e quando enjoa põe o fim Agora não tô mais disposto a te dar meu mel Procure logo outro alguém pra te levar do céu Você seguiu outros caminhos, eu fiquei chorando aqui Com sua vida te abençoa, você vai seguir Boa peita a flor, vai dar seu calor pra quem não te conhece Sai da minha vida, busque um outro amor, você não me merece Boa peita a flor, você não vai mais sugar o meu amor Vai sentir o amargo de outras bocas, lembra do meu saber Boa peita a flor, boa peita a flor, vai dar seu calor pra quem não te conhece Sai da minha vida, busque um outro amor, você não me merece Boa peita a flor, você não vai mais sugar o meu amor Vai sentir o amargo de outras bocas, lembra do meu saber Boa peita a flor, vai dar seu calor pra quem não te conhece Boa peita a flor, vai dar seu calor pra quem não te conhece Boa peita a flor, você não vai mais sugar o meu amor Boa peita a flor, você não vai mais sugar o meu amor Boa peita a flor, você não vai mais sugar o meu amor Boa peita a flor, você não vai mais sugar o meu amor Boa peita a flor, você não vai mais sugar o meu amor Boa peita a flor, você não vai mais sugar o meu amor Boa peita a flor, você não vai mais sugar o meu amor Boa peita a flor, você não vai mais sugar o meu amor Boa peita a flor, você não vai mais sugar o meu amor O que é isso?